Meus queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui no Parque Rodoviário. Isso não foi uma enchente, isso é uma tragédia. São muitas as famílias atingidas, são pessoas que morreram. Nós não temos o direito de cruzar os braços, porque a dor desta gente é a nossa dor. Eu puderia dizer para vocês que Brumadinho é aqui. Então muita atenção, vamos ser solidários, vamos partilhar. A paróquia de Fátima, vocês que são meus amigos e amigas, levem alimentos não perecíveis. Precisamos de alimentos, precisamos de lençóis, precisamos de toalhas, precisamos de tudo que você, na sua consciência, pode ajudar este povo. Nós somos um povo fraterno e solidário. Vamos ajudar, não espere que alguém lhe peça e nem venha aqui apenas para fazer selfie. Nós queremos é socorrer, porque a dor deste povo é a nossa dor. Muito obrigado e aguardo a sua ajuda.